Vamos lá ver se do tipo desta vez eu não tenho lag, se desta vez eu não tenho problemas de ligação e se consigo fazer alguma coisa de jeito já. Ora bem, tenho um urbote na top. Tenho um Volibear na jungle, um Echo na mid e estou eu Lux com um Jean na bote. Ora vamos contra uma Morgan e uma Miss Fortune, no mid temos um Yasuo, na jungle temos um Warwick e o top laner é um Gnar. Ora bem... Vamos fazer ginástica. Vou brincar a anotar. O que? Eu não consigo. Vou para a bote. Oh merda. Eu já vi que tem um Warwick à toa. Vamos lá ver. Eu tenho nível 1. Vamos lá. 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 O que é isso? A Mordena está a meter ali, porque queria apanhar o tín, com o quebr, lá está, queria ela só apanhar um, portanto. O que é isso? 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 É muito bom, e eu vou Andrake, não, não é? Isso é verdade, não. Eu vou Andrake. Agora não valeu essa pena, não é, amigos? Quando eu chamei e ninguém lá foi, agora adeus. Tchau. Não vale a pena. Ai, tudo bem essas coisinhas, não são? Puta. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não.